Tchau, como está? E você não sabe quanta falta eu estava sentindo de vir aqui publicar vídeos com aulas baseadas em músicas italianas. Se você é novo no canal, saiba que esse é um quadro que a gente ama por aqui. Porque não se trata somente da tradução de músicas italianas, mas se trata de um estudo um pouco mais profundo da língua italiana através de músicas. E a música que nós vamos estudar hoje é uma música cuja versão existe em português também. Você está lembrado de... Tomo um banho de lua, fico branca como a neve, sabe? Então, existe a versão também em italiano. Então, não é que nós vamos pegar a letra em português, aquela que foi gravada, porque existe todo um trabalho ali de métricas. Nessa aula aqui, nós vamos ver o que diz em italiano. Então, a adaptação, a tradução será para o português baseado no que foi dito em italiano. E é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Me siga também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Entre no canal do Telegram também, para você ficar por dentro de tudo o que rola por aqui. E vamos lá, vamos lá ver o que diz essa música Tintarella di Luna. Já começando pelo nome, né? Tintarella. O que é la tintarella? É o bronzeado. Bronzeado di lua. Tintarella di luna. Abronzate tutte quiazze. Bronzeadas. Abronzate. Tutte quiazze. Olha aí a pronúncia do C-H-I. Qui. Se você ouvir esse som no italiano, você tem a certeza que a escrita é essa. C-H-I. Então, preste atenção. Não confunda aí com o nosso X no português, né? Então, é tutte quiazze. O que que são? Quiazze. Quiazze. Quiazze está no plural aqui. São manchas. Então, bronzeadas. Tantas manchas. Tutte seria todas, né? Todas manchadas. Pele roce. Pele vermelhas. Rose. Pele roce. Plural aí. Pele vermelhas. Um pouco paunatze. Meio roxas. Pesquisando a origem dessa palavra, paunatze. O paunatza no singular. Você vai ver que essa palavra deriva da palavra pavô, né? Que depois, né? Deveria ser pavonatze. Não, pavô, né? Por quê? Porque pega ali as cores do pavão. Sabe? Sabe quando você fica tímido por alguma coisa? Acontece alguma coisa que muda ali o seu estado de espírito? Fala, né? Ah, é inventato paunatzo. Tipo, ficou roxo. Ficou vermelho. Enfim. Que mudou de cor. Então, popaunatze é um meio roxas. Solle ragazze. Que prendono il sole. São as moças que tomam sol. Olha só. Prender il sole. Tomar sol. Prender no italiano é pegar. Literalmente pegar. Prender il sole é tomar sol. Aqui deveria ser um sono. Sono le ragazze. Mas por uma questão de métrica ali na música. Esse O foi eliminado só pra ter a... Pra continuar ali com a musicalidade, né? Um popaunatze. Son le ragazze. Que prendono il sole. Son le ragazze. Mas seria sono. Que significa são as moças. Sono le ragazze. Que prendono il sole. Mas tem uma que toma a lua. Mas tem uma que toma a lua. Ana Paula, pelo amor de Deus. O que é isso aqui? Tchene. Tchene. Isso aqui significa tem. Tem. Simplesmente. Se tivesse aqui só o tchê, seria tem. Por que existe isso daqui? Esse N com apóstrofo é isso daqui. Tchene. Pra não ficar aquela repetição, né? Nê, é. Então, esse E foi contraído. Houve um fenômeno que na gramática é chamada elisão. Então, ele foi substituído pelo apóstrofo. Mas o que é esse N? O que significa esse N? Olha só. Eu vou te responder com uma pergunta. É o seguinte. Porque aqui, antes, já falou que tinha as moças que tomam sol. Mas tem uma moça que toma a lua. Entendeu? Pra não haver a repetição de informações, de informação, no caso. Então, foi usado, usa-se no aquele Nê. Por que? Foi dito imediatamente antes. Então, pra não repetir, pra não falar assim, ó. Sole ragazza que prende la luna. Pra não dizer isso de novo. Ma tchene una, mas tem uma que toma a lua. E aí, o refrão, né? Tintarela de luna. Bronzeada de lua. Tintarela color latte. Bronzeada, cor de leite. Color latte. Latte é leite. Olha só. Sabia dessa? Interessante, né? Tutta a notte, stai sul teto. A noite inteira, você está sobre o teto. Sobre o teto, come i gatti. Aqui falta um i, né? Sopra il teto, come i gatti. Encima do teto, come i gatti. Olha aqui. Este sul teto. Su e sopra. Querem dizer em cima, tá? São sinônimos. Então, sopra é em cima. E su também é em cima. Então, está sobre o teto. Sobre o teto, come i gatti. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. E se tem a lua cheia, você se torna, tu diventi, você se torna candida. Depois, de novo, o refrão. Então, tintarela de luna, tintarela color latte, bronzeada de lua, bronzeada. Cor de leite, ti fa bianca la tua pelle. Ti faz branquinha a sua pele, no? Ti fa bianca la tua pelle. Ti fa bella tra le belle. Ti faz linda entre as lindas. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. E aí? Tin, tin, tin. Rádio de luna. Ó, rádio de luna. Raios de lua. Tin, tin, tin. Baciano. Não é baciano, ah? Olha a pronúncia. Baciano. Baciano te. Beijão você. Olha aqui, verbo baciare. Beijar. Irade de luna. Baciano te. Plural. Os raios de lua beijam você. Baciano te. Al mondo nessuna è candida come te. No mundo, nenhuma nessuna, que seria ninguém, né? É candida como você. E essa foi a música analisada hoje. Tintarela di luna. Depois vai lá dar uma olhadinha. Vai ouvir essa música cantada em italiano. A questão cultural aqui é bem interessante. Porque no início, ela fala, né? Abronzate tutte quatze, palirose, um popa unatze. Son le ragazzi che prendono il sole. Ma tiene una che prende la luna. Então, ela tá dizendo que algumas moças tomam sol. Mas tem uma que toma banho de lua. E na versão em português, ela fala, essa parte falada aí do começo da música. Ela fala que ela foi tomar sol e aí ela ficou toda queimada e a mãe dela achou ruim. Alguma coisa assim. Então, olha só o aspecto cultural, né? É interessante isso. Muitas informações a gente viu aqui nessa aula. Através dessa análise, desse texto, dessa música. Como, por exemplo, o plural de palavras femininas, né? Olha aqui. Pega aí. Pega essa dica aqui. Palavras no italiano que são femininas e que terminam com A. Quando vão ao plural, terminarão com E. Então, por isso que você viu aqui, olha. Abronzate. Tutte quatze. Se fosse no singular, como seria? Tutte quatze. Ó. Peli roce. Peli roce. Olha, roce. Porque no singular é roça. Terminou com A? Foi ao plural, terminou com E. Ai, por que isso? Por que que pele não é pele? Porque se fosse pele, seria no singular. Então, é o seguinte. Palavras femininas que terminam com A. Quando vão ao plural, vão terminar com I. Ok? E aqui, um popaunatze. Paunatze. Como seria se fosse no singular? Isso. Paunatza. So le ragazze. Le ragazze. As moças. Como seria se fosse no singular? Ragazze. Isso mesmo. Além disso, nós vimos também um discurso direto. Ou seja, na música, ela estava falando diretamente com o interlocutor. Com tu. Ela estava falando ali com você. Como que a gente sabe disso? Olha aqui, ó. Tu tá no... Estai sul teto. Estai sul teto. Ou seja, você está a noite inteira. Fica. Isso daqui seria mais um fica. Fica sobre o teto. Eu estou. Tu sai. Que mais? Sobre o teto. Como i gati. E se c'è la luna piena. Tu diventi. Olha aqui também. Verbo diventare. Diventare. Si tornar. Tornarsi, no? Então, eu divento. Tu diventi. Está vendo? Um discurso direto ali. Ti fa bianca. Aqui está usando o ti. Ci fa sbranca. Seria o pé da letra. Ti fa bella. Sempre o ti aqui. Falando com tu. Com a segunda pessoa. E se c'è la luna piena. Tu diventi candida. Abbiamo visto già. Il verbo diventare. Tu diventi. Baciano te. Está vendo? Esse te. O que acontece? Ti antes do verbo. Se estiver. Depois do verbo é te. Por exemplo, aqui seria. Se estivesse antes do verbo. Se a escolha fosse essa. Então, poderia ser ti bachiano. Ti antes do verbo. E bachiano te. Quando vem depois do verbo é te. Ah, olha aqui. Aqui também usa o tua. Está vendo? Tua. Tua. Discurso ali direto com tu. Se você está falando diretamente com alguém. Não me diga sua. Não me diga sua. Se você está ali falando diretamente. Tem que dizer tua. O possessivo ali é tua. É tua essa caneta aqui. É tua com esse tapena. Não diga sua com esse tapena. Não diga sua com esse tapena. Se você estiver falando ali com a pessoa. Senão ela vai ter um tiquinho de dificuldade para entender que você está falando com ela. Então, você está falando direto com a pessoa. É tua. Então, olha só. Quanto, quanto a gente aprendeu aqui nessa breve aula. Discurso direto com tu. Nós vimos também palavras femininas quando vão ao plural. Palavras femininas que terminam com a. Nós vimos também uma expressão. Prendere sole. Prendere. Tomar sole. E é isso. Agora, eu gostaria que você, em primeiro lugar, se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Depois, compartilhe esse vídeo com a sua mãe, com a sua tia. Porque eu tenho certeza que elas vão gostar de conhecer a versão em italiano dessa música aí dos anos, imagino, 60. E agora, me responda. Me responda aqui nos comentários. Vamos aqui praticar um pouquinho do que aprendemos. Ti piace abronzarti? Ou ti piace prendere sole? Ti piace? Aí você responde, né? Mi piace? Ou não mi piace? Ou gosto? Ou não gosto? Você gosta de se bronzear? Você gosta de tomar sol? Ti piace abronzarti? Ti piace prendere sole? E preferisci abronzarti sotto o sole? Ou fare le lampade? Olha só. Prendendo sole? Ou facendo le lampade? Bronzearsi con sol? Ou con bronzeamento artificial? Ou fare le lampade? E é isso. Mi raccomando. O meu consiglio é usar sempre la crema solare. E ci vediamo na próxima lezione. Un bacio. Ciao.